Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende, mais uma vez. Hoje nós vamos falar de nosso curso de bancadas e nichos com o nosso amigo Adonai Oliveira. Já estamos aqui, pessoal, editando a segunda videoaula do nosso mini curso. Esse curso de bancadas e nichos, pessoal, vai estar dentro do curso aslegista.net, que é esse curso aqui. O aslegista.net é um curso completo de aslegista em que você vai aprender todas as nossas técnicas de assentamento de porcelanato, revestimento de parede, pisos cimentícios, pastilhas de vidro e muito mais sobre o acabamento. E dentro desse curso nós fizemos uma parceria com o canal Oliveira Arte em Porcelanato, do meu amigo Adonai. Ele está usando todas as suas técnicas na fabricação de nichos e bancadas numa super parceria comigo. Dessa forma, pessoal, essa parceria do canal o aslegista com o canal Oliveira Arte em Porcelanato, nós vamos produzir um mini curso de como confeccionar bancadas e nichos e disponibilizar para os nossos alunos dentro do curso oaslegista.net. Então, se você quer aprender todas as técnicas dos aslegistas profissionais, com todas as dicas, todos os segredos, e ainda de quebra aprender de graça a fabricar porcelanatos e nichos, agora é a hora, pessoal. É a clica aqui no oaslegista.net e se inscreva. Vou deixar vocês agora com um trechinho da segunda aula do nosso curso de bancadas e nichos com Adonai, em que ele explica para vocês como é feito os cortes, os cortes precisos do tamanho correto do nicho. Beleza, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Galera, tá aí. A primeira coisa a se fazer é estar retirando o fundo do nicho, certo? Para estar definindo o tamanho dele certinho, né? O comprimento, beleza da largura dele, para você ter um nicho final do tamanho que você quer, certo? Dando os descontos certinho. É, a primeira parte eu vou estar tirando essa peça aqui, pessoal. Vocês podem ver aí? 60 por 20, certo? Então eu vou tirar ele aqui com 27. É, eu vou tirar ele com 27, porque ela tem quase 1,5 de espessura, certo? Essa peça aqui, ela tem 1,3. Então eu vou tirar ele com 27, considerando 1,5 aí. Tirando com 27, no final ela vai estar com 30, pessoal. Então eu quero um nicho aí com 30 por 67, beleza? Então eu vou fazer essa primeira parte aí, que é a retirada dos cortes dela. Primeiro então a gente retira o fundo, que é a retirada dos cortes dela, beleza? Sempre passando aí os traços fortes, né? Sempre tá passando aí um traço forte sobre o risco aí, galera. Que é pra ele manter o mesmo momento do trajeto, né? Essa riscadeira é boa, então... É, mas a gente sempre passa o traço mais reto e ele tá mantendo, beleza? Essa foi a primeira parte. Agora, tô tirando aí a outra peça dela certinho, ó. Eu vou usar esse lado aqui, o lado de cá, pessoal. O lado de cá tá com os rajadinhos aqui do personal. A gente quer ir mais liso. Eu vou usar o lado mais liso, certo? Sempre utilizando aí de metro, né? Eu utilizo o metro aí pra tá fazendo todos esses cortes aí, galera, beleza? E aí, galera. Agora vamos tirar a segunda parte, né? Já defini a largura dele, agora eu vou tirar o comprimento, certo? Sempre marcando aí com um metro. Tá dando a medida exata com isso aqui. Um metro, um lápis aí. Você pode tá usando canequinha, caneta. Tá marcando também. Sempre tá confirmando, ó. Confirmando a peça. Sempre é bom confirmar, né? Tem que tá sempre confirmando aqui certinho. Pra tá dando a medida certa. Aí, pessoal, ó. Tá retirado. Ou seja, vai ser a largura aí e o comprimento do meu nicho, certo? Agora vamos... A próxima parte aí, a gente vai tá retirando as laterais. É... A laterais é o seguinte, galera. Então, aqui que eu mostro pra vocês. Tá retirando essa parte da lateral, pessoal. É o seguinte. A parte menor dele... Deixa eu tirar a câmera aqui. Tá aí. A parte menor, pessoal, que são as duas laterais. Que são a parte menor do nicho. A gente tem que tirar do tamanho que foi tirado aqui a peça. Certo? Por exemplo. Aqui, galera. Ela tá com 27. Então, as duas laterais eu tenho que tirar com 27 exato. Pra ela vir de topo. Só essas duas maiores aqui, pessoal. Elas têm que tá um centímetro a mais. Certo? Então, tem que tá um centímetro a mais dos dois lados. Então, vão dar... Quando eu for tirar essa peça aqui, é só tirar ela com dois centímetros a mais. A gente vai tá passando um pra cá e um pra cá. Isso quer dizer o quê? E essa panela de topo aqui, galera? Essa aqui, panela de topo. Essa vai encostar, certo? Vai encostar com ela assim. Ela vai fechar. Vai fazer o travamento do nicho. Porque aqui é onde não vai escorrer água adentro. Não vai escorrer... Não vai tá perigo de estar escorrendo o shampoo, né, pessoal? O pessoal coloca um shampoo lá. E aqui vai dar o travamento dela. Então, é o seguinte. A gente faz essa parte aí. Coisa de topo aqui. Coisa de topo aqui. E essas duas aqui cortam com dois centímetros maior. Maior do que a peça aqui, ó. Deixa eu ligar pra vocês verem aqui. Ela tá com 64. Então, eu vou cortar com 66, beleza? Que é pra passar uma de cá e uma de cá. É isso aí. Agora vamos retirar as outras peças do lado. É isso aí, pessoal. Como vocês viram, parceria, canal Oliveira Arte Porcelanato. Nessa produção desse mini curso de como fazer bancadas e nichos, disponíveis aqui, ó. No curso oasulegista.net. Vai ser um curso completo em que você vai aprender tudo da profissão de azulegista. E também a confeccionar suas próprias bancadas e nichos. Oferecer mais esse serviço pro seu cliente e ganhar uma grana extra com isso, pessoal. Desde já agradecemos a todos aí. Aqueles que se interessam, deixem nos comentários aqui. Me interessa pelo curso aqui nesse vídeo. Ou pode acessar também, pessoal, o nosso grupo de WhatsApp que tá no link aqui embaixo, beleza? No link desse vídeo nós temos o link do curso oasulegista e também do nosso grupo de WhatsApp. Pessoal, mais uma vez agradecemos. A todos, Oliveira, tamo junto. E curtam, compartilhem as matérias e deixem seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço.